Lucas Paquetá diz sim ao Flamengo e autoriza o seu empresário a negociar com o Mengão. O West Ham quer vender o jogador. Absurdo o que aconteceu ontem na Arena do Galo com o Flamengo. Ramon Abate Abel garfou o Flamengo em pelo menos dois pênaltis. Mais uma vez o Mengão prejudicado. Fala meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo falando do jogo de ontem e os seus absurdos, porque partida de ontem. Flamengo vence o Galo de 4x2 e tem dois pênaltis não marcados. Assim que acabou a partida, antes da coletiva, do técnico Tite, o Luizinho, que é o supervisor de futebol do Flamengo, sentou lá e falou um monte. Falou, olha, a CBF reclamou junto a Comebol de um pênalti sofrido pelo Vinícius Júnior, que o Vá sequer chamou, só que agora a CBF está fazendo a mesma coisa. Constantemente o Flamengo é prejudicado. Periodicamente o Flamengo é prejudicado. Toda hora o Flamengo é prejudicado. Cara, jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo também, o Flamengo é prejudicado. Ontem, mais uma vez, e a gente está reclamando, e até foi o que o Luizinho falou, eu estou reclamando, mas eu estou reclamando ganhando. Eu estou reclamando ganhando, para depois ninguém dizer que a gente está chorando, para depois ninguém dizer que a gente está usando o erro da arbitragem como muleta para justificar uma derrota ou algum resultado adverso. Gente, é absurdo, é absurdo o que está acontecendo nesse campeonato brasileiro. E é com o Flamengo, é com outros times, são erros atrás de erros, erros atrás de erros, erros atrás de erros. Absurdo. Ontem, dois pênaltis para o Flamengo, e simplesmente não foi dado. Simplesmente, o VAR não chamou. O VAR não chamou. Bom, falando ainda sobre o jogo de ontem, exaltar algumas coisas, principalmente o crescimento do Wesley. O Wesley cresceu muito. Segundo o gol do Flamengo ali, uma jogadaça do Wesley, ele sai de cara com o goleiro, ele bate, ela bola, beija ali o pé da trave, e ela volta no rebote para o Carlinhos marcar o gol. Assim, o Carlinhos ter feito esse gol é importantíssimo. Por quê? O Carlinhos estava lesionado, o Carlinhos desde que chegou não jogou. Se não me engano, ontem o Carlinhos completou 107 minutos jogados com a camisa do Flamengo. Então é pouco mais de um jogo. Eu até falei com ele ontem na Zona Mista. Falei, poxa Carlinhos, você só entra só em jogo pedreira. Estreou contra o Palmeiras como titular, hoje contra o Galo como titular. E assim, é importante ele ter feito esse gol ontem, até para ele ganhar mais confiança. Falando ainda sobre o Carlinhos, o técnico titular disse que não poupou o Pedro. Ele disse que o Pedro não teria condição de jogo. E se o Pedro fosse para o jogo ontem, ele usou essa palavra, a gente iria estourar o jogador. A gente ia acabar com o jogador, e aí ele ia ficar muito mais tempo fora. Então ele explicou, ele falou assim, eu não sou maluco. Usou essa palavra, né? Eu não sou maluco de poupar o Pedro. O que aconteceu é que o Pedro não tinha condição de jogo. E eu tive que tomar uma decisão para não estourar o jogador. Acaba que o tempo de recuperação é muito curto. O Flamengo voltou ontem, de madrugada. Chegou aqui na madrugada de ontem para hoje. E aí, já tem que treinar hoje, treina amanhã. E joga sábado novamente contra o Cuiabá. Por falar nisso, ontem também o Tite falou que tentou mudar o jogo. De sábado, que a CBF pediu para ser mais cedo. O Flamengo tentou mudar para domingo e para segunda. Sem sucesso. Sem sucesso. A CBF não acatou o pedido do Flamengo de mudança de dia. Apenas ela impôs a mudança do horário para que o jogo fosse mais cedo. E aí eu digo, mais uma vez, o Flamengo prejudicado. O Flamengo tem o seu descanso prejudicado. O Flamengo tem a recuperação dos atletas prejudicados. E é isso. E vai ser assim e ninguém fala absolutamente nada. Essa é a grande realidade. Cara, desculpa eu estar um pouco rouco, galera. Aqui eu vim dirigindo. Acabou o jogo ontem, peguei o carro e vim dirigindo. Até quase aqui o Rio, até três rios. Aí o Fabinho que estava com a gente lá. O Mauro Wesley também estava. Aí a gente revezou ali. Ele trouxe até aqui o Rio. Então foi a madrugada inteira na estrada, voltando de Belo Horizonte. Só para explicar a vocês por que eu estou um pouco rouco. É que eu cheguei em casa, meu olho está vermelho. Eu nem dormi ainda. Só cheguei e estou gravando aqui. Acabando de gravar, tomar um banho e vou dormir. Bom, mudando de assunto. Falar agora sobre o Lucas Paquetá. Que foi a notícia que saiu ontem à tarde do Caimota. E assim, essa notícia pegou todo mundo meio que de surpresa. Porque ninguém, a realidade é essa, ninguém esperava que o Flamengo já estava há um mês conversando com o West Ham pela contratação de Lucas Paquetá. Deixa eu esclarecer alguns pontos para vocês, para vocês entenderem a situação. É uma negociação fácil? Não. É uma negociação tranquila? Não. Mas pode acontecer. Eu vou explicar os motivos para você. Primeiro, o Paquetá já disse sim. O Paquetá, antes do Flamengo fazer qualquer movimento junto ao West Ham, o Flamengo tem que saber do Paquetá. E aí, Paquetá? Devido a essa situação que você está enfrentando aí, você aceitaria voltar para o Flamengo? O Paquetá, sim. Autorizou o seu agente a negociar uma vez que o Flamengo chegue a um acordo com o West Ham. O West Ham já tem uma decisão tomada. O Bruno Spindle teve na Inglaterra. Lembrando que os dirigentes do Flamengo estão na Europa para contratar reforços. O Bruno Spindle teve na Inglaterra, teve no West Ham e sentou na mesa do presidente do West Ham. E a decisão do West Ham é a gente não vai emprestar o Paquetá, independente de qualquer coisa. Porque muito se falava sobre a possibilidade de um empréstimo até que saísse o julgamento. Não, não, não. O West Ham não quer isso. O West Ham quer vender o Paquetá. E aí tentar recuperar parte do investimento que foi feito no jogador há dois ou três anos atrás de 60 milhões de euros. Vale lembrar, o Paquetá foi comprado pelo West Ham por 60 milhões de euros. Estava sendo vendido para o Manchester City por 100 milhões de euros. Então era um jogador que estava em valorização. Ele estava se valorizando. Aí veio essa situação há um ano, seis meses atrás mais ou menos, ele não saiu do West Ham para o Manchester City. Agora o Manchester City voltou com a carga para poder comprar o Paquetá e novamente veio essa acusação, o que atrapalhou a transferência do jogador. E aí o que acontece? Vou explicar para vocês aqui, para vocês poderem entender. A situação é, o Flamengo tem nas mãos toda a documentação do processo. O Flamengo contratou um escritório de advocacia do Bichara Neto, que é um especializado. Marcos Mota e Bichara Neto, que são especializados em questões na FIFA, em questões de jogador de futebol. E aí o Flamengo agora está no estágio de entender o processo. Por exemplo, se ele for punido no futebol inglês, ele pode jogar no futebol brasileiro, enquanto os advogados estão recorrendo no futebol inglês. Até que a FIFA homologue a punição e essa punição ela vire global, ele pode jogar no Flamengo. Se a punição vier a ser global, dele ser banido do futebol ou suspenso do futebol, cabe recurso na própria FIFA, na Corte Arbitral do Esporte. Tem várias instâncias que os advogados podem conseguir recurso, efeito suspensivo e o Paquetá continuar jogando. O Flamengo faz um estudo minucioso antes de fazer qualquer proposta financeira ao West Ham. Agora, vale lembrar, o West Ham não quer emprestar o jogador. A decisão do West Ham é, a gente quer vender o jogador, para pelo menos recuperar parte do valor investido, que foi de 60 milhões de euros. Obviamente, alguns pontos têm que ser colocados. O Flamengo não acredito que vai pagar 60 milhões de euros pelo Paquetá, não acredito, porque aí seria a maior contratação da história do Flamengo. 60 milhões de euros, o Ero está 6,36, é 360 milhões de reais, pelo menos, que o Flamengo pagaria pelo Paquetá. Não acredito que o Flamengo vai pagar esse valor pelo jogador. Acredito que o Flamengo vai fazer uma proposta menor, uma proposta abaixo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o West Ham não cogita nenhuma possibilidade de empréstimo. E o terceiro ponto é que o Paquetá já autorizou e já sinalizou positivo, já disse sim, para poder jogar no Flamengo. Bora esperar o desenrolar das negociações. Mais uma vez eu falo, não vou aqui iludir ninguém, não é uma negociação fácil, é uma negociação complexa, é uma negociação que tende a ser longa, mas é uma negociação que sim, ela pode acontecer. Vamos aguardar para ver o que vai se passar, tá certo? Cara, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo. Manda para dois amigos, três amigos rubro-negro seu, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Clica nele, envia para os seus amigos, fala aí, o Flamengo está falando sobre o Paquetá, sobre a situação do Paquetá. Paquetá disse sim ao Flamengo, mas o West Ham só quer vender. O West Ham não quer emprestar o jogador para tirar o jogador ali do epicentro das investigações. Não, o West Ham quer vender o atleta. A ideia do West Ham é só uma ideia de venda, não passa pela cabeça da diretoria do clube inglês emprestar o jogador, pelo menos nesse primeiro momento. Compartilha com as pessoas, envia para as pessoas, porque você vai estar ajudando muito aqui o nosso canal, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Gente, muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, muito obrigado.